Plantão Judiciário, bom dia! O Plantão Judiciário é uma sessão que foi criada em 2011, atendendo uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, de manter uma justiça integral, 24 horas, para a população catarinense. O horário de atendimento do plantão tem início a partir das 7 horas da noite, quando termina o expediente regular do Tribunal de Justiça, e se estende até as 9 horas da manhã do dia seguinte, onde já tem servidores aqui para poder fazer o atendimento regular. A sessão é composta hoje por 7 servidores, que fazem revezamento no atendimento do plantão. Um fica à noite e os demais ficam auxiliando nas demais atividades durante o dia a dia. O perfil? Dedicado. A pessoa tem que ser dedicada, porque assim, a tarefa é dinâmica, a gente tem que fazer análise de processos, de objetos de processos, a gente tem que fazer prevenção, e atencioso também, porque assim, um erro de cadastramento pode gerar lá na frente um erro muito maior, assim, a diversidade de informações. A demanda chega através dos advogados ou as partes que procuram o Tribunal de Justiça. O contato inicial é feito com o destacamento militar, as partes podem ter acesso ao número do destacamento no site do Tribunal de Justiça. O destacamento entra em contato conosco ou a própria parte, se eles estiverem e pegarem o nosso contato. Nós recebemos, combinamos o encontro e pegamos essas petições para poder dar andamento no pedido que está sendo feito. Eu considero um processo que demanda urgência, na verdade, ele não é um processo fácil e difícil para nós, talvez para o magistrado, que vai fazer uma análise material da situação. Mas para nós que lidamos com a parte processual, simplesmente trabalhamos com cadastramento, fazemos a montagem, a autuação e encaminhamos para o desembargador. Maior dificuldade, nós encontramos às vezes pedidos que não estão encaixados no hall de possibilidades para poder entrar no plantão judiciário. Às vezes são situações que não têm cabimento naquela situação e apenas é um desgaste de tempo. A diferença do primeiro e segundo grau vai depender do tipo de matéria, do tipo de autoridade coatora, depende muito do processo, da decisão que foi proferida em primeiro grau. Porque muitas vezes, quanto uma autoridade coatora, por exemplo, um delegado de polícia, se for um habeas corpus, em tese caberia em primeiro grau. Se for contra o magistrado, caberia para a instância superior um desembargador aqui no Tribunal de Justiça. Nós fazemos o atendimento às partes e advogados, recebemos essas pessoas e pegamos o procedimento que eles querem entrar aqui no Tribunal. Fazemos o cadastramento dessas ações, entramos em contato com o magistrado, com a assessoria do respectivo magistrado, e passamos o processo para ele fazer a análise. Depois da análise, nós aguardamos para poder fazer o cumprimento da determinação. A demanda, para a quantidade de servidores do plantão, ela está dentro do padrão. Já teve uma época, até 2013, nós tínhamos um outro padrão, um outro procedimento. Então, o número era muito elevado. Com a entrada do ato regimental 124, de 2013, os procedimentos mudaram e, consideravelmente, o número de petições que ingressam no plantão judiciário também diminuíram. É importante destacar o conhecimento que as partes ou os advogados precisariam ter, eu aconselho de fazer uma leitura desses atos regimentais 107, 124, porque ali mostra certinho as situações. Só as demandas de urgência, os habeas corpus, os mandados de segurança, ou situações de greve também estão previstas ali. Então, seria legal os advogados tomarem conhecimento para evitar, talvez, um desgaste de tempo e evitar redistribuições necessárias. Porque, às vezes, o desembargador é acionado só para determinar uma redistribuição para o expediente regular. isso acaba gerando, como é que eu vou dizer, apenas mover o desembargador naquele momento, o magistrado, para nada, praticamente. E, talvez, até uma perda de tempo para a parte ou para o advogado, porque ele vai ter que vir aqui e esperar a redistribuição até um novo relator natural daquele processo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti